O melhor pra sua família está aqui, é o ômega 3 Norwegian da Top Term. Esse é o original, esse é o melhor, é esse que vai dar um resultado fantástico na sua vida, na sua saúde e principalmente na sua imunidade. Com certeza. Gente, eu sempre comento com vocês todos. Tem um cientista na Noruega que fala o seguinte, Araci, você fale que é o melhor e mais puro do mundo Norwegian da Top Term. Ele é tão único, gente, que em cada cápsula está escrito Norwegian, que isso garante a qualidade e a procedência do produto e evita imitações. Se não estiver escrito Norwegian, não é o da Top Term. É isso aí. Tá? Amigão do cérebro, do coração, anti-inflamatório, natural, poderoso. Por isso, ajude muito você que tem artrite, artrose, reumatismo, amigão do cérebro, do coração, gente. Ajuda a melhorar memória, concentração e muito, muito mais ajuda na sua imunidade também. Corra para o telefone. Aproveita. 0800-771-8900. Você vai ligar, aproveitar a promoção e ter o melhor na sua casa. Você sabe, Camila, olha a promoção para quem ligar agora para a Top Term. Conta para a gente. Não paga o frete Brasil inteiro, dividimos em até 12 vezes sem juros, ainda tem 50% de desconto, gente. 50%. E ainda vai de presente, um presente surpresa para ajudar ainda mais na sua saúde. Vai lá. Aproveite e ligue agora 0800-771-8900 e coloque mais Top Term na sua vida. Aproveita.